aqui mesmo sentada nessa mesa quando eu vejo, se eu não cuido uma coisa que um de vocês fala me joga pra uma coisa e eu tenho que voltar então isso é muito natural fazer então qualquer técnica de meditação o treino, o desafio, vai ser tu ficar na música tu ficar naquele, não dormir no meio enfim, entende? então, porque tu não vai meditar pra dormir, tu medita pra ir até o fim daquela música, daquela orientação daquele tempo que tu dedicou pra ficar sentada e se no meio tu fica divagando saindo do foco ou pega no sono, enfim, o que seja então não tem a melhor meditação tem aquela que tu te identifica por exemplo, eu não quando eu comecei a fazer meditação eu gostava dessa silenciosa, eu me identifiquei com o Zazen, gostei da meditação silenciosa e foi a que eu fiquei fazendo mas tem gente que gosta de fazer mais a guiada ou de visualizações, ou com uma música ou com uma coisa assim eu já nunca não me identificava não é uma coisa que eu então, é é um pouco como médico ou como terapeuta assim, tu tem que ver aquela que tu te identifica que tu que faz sentido pra ti que tu, sabe que é alguma coisa que dá que vira a chave ali tu tu sente que tu gosta de fazer aquilo tu faz né? então ela vai te pegar porque é uma agora tem muitas não vou dizer qual que é a melhor porque não tem muito isso como a gente vai de cada um assim vai de cada um e todas jogam pro mesmo ponto que seria a atenção plena assim, uma coisa de estar aqui presente inclusive sim porque assim por exemplo tu ficar porque se tu ficar visualizando coisa é isso que eu falei né? tu tá visualizando um lugar que eu tava te falando né? tinha uma praia não sei o que daqui a pouco tu saiu né? aí tu volta volta pra onde tu tava e tal então todas vão de alguma maneira te jogar pra presença mesmo pra ficar naquilo de tu conseguir ter sustentar por um bom tempo a tua mente num determinado foco ou num determinado lugar que é isso de tu pôr rédea na mente né? eu sempre brinco aquela história do cara tem gente que se tem alguém me escutando aqui que dá sangue ela vem ela com a história do cara a cavalo o cara que passa correndo a cavalo e o outro grita onde é que tu vai? não sei pergunta pro cavalo que a nossa mente é isso esse cavalo sem rédea que vai pra onde quer quando vê perde a rua sim porque né? então assim como é que tu consegue botar a rédea e fazer isso também com gentileza tu não precisa cabrestar o cavalo que é uma coisa que a gente tá acostumado a pensar né? não precisa ser com dureza tu pode fazer isso com gentileza de treinando e de tu ir te tornando um com esse cavalo né? daqui a pouco tu e o cavalo não precisam nem rédea não era assim que o índio tomava o cavalo ele ia e aí chega uma hora de aproximação vai criando uma intimidade quando tu vê tu consegue tá inteiro ali né? e esse é o ponto mais alto né? essa presença tão que tu não precisa é que tem que abandonar a ideia de que meditação tu tem que sentar e parar e tal o o grande barato da meditação é tu conseguir ter essa atitude pras coisas que tu tá fazendo o tempo inteiro e ao fazer o tempo inteiro todas as coisas que tu tiver que fazer no teu dia com presença com essa atitude meditativa então né? o zeiro cotidiano que se fala tanto com essa atitude meditativa com essa presença nas coisas que tu vai fazendo tu ir não só tendo esse foco mas ir desvendando como a gente diz os véus da ilusão que a gente fala tirando esses véus de ter um olhar mais crítico em relação ao cotidiano quer dizer eu tô brigando por isso mas será que é isso mesmo? será que não tem mais alguma coisa atrás disso? né? porque a gente às vezes fica essa coisa do foco do foco do foco ele não pode ser bitolado porque às vezes também o foco faz isso e quando tu vê tu tá com viseira quase com a coisa do foco ele tem que ser tem que abrir como a grande angular tem que ter essa e pra desenvolver isso é ir te jogando no cotidiano e é começar isso assim de as ações que eu tenho no mundo são realmente coerentes eu tenho coragem de olhar pras minhas incoerências eu tenho coragem de olhar pras minhas superficialidades eu tenho coragem de ver quantas vezes eu minto por dia e aí a gente mente nas coisas mais banais não vou nem falar daquela que a pessoa te dá bom dia e tu diz bom dia quando não tá no bom dia que também né? mas assim mil outras coisas a gente passa o dia inteiro com pequenas mentirinhas e aí então assim como é que a gente sai desse porque a gente quer ser socialmente aceito e aí a gente começa a negociar e tu negocia aqui negocia ali negocia aqui negocia ali daqui a pouco tu vive perdeu tu vive atendendo uma demanda social critérios que não são teus e tu nem sabe quais são os seus critérios porque ninguém aprendeu a observar e descobrir seus próprios critérios mesmo quais são as suas verdades então acessar a tua verdade acessar o Dengaku fala em verdade naturalidade e liberdade o caminho de Buda é o caminho da libertação então acessar a tua verdade a tua naturalidade a tua espontaneidade sem ferir nada nem ninguém bom isso é uma maestria então isso é o Zen ou a Zen é ação é tu ter uma atitude ser mais livre no mundo